E dos campos de futebol o nosso Pelé também já foi para o mar e hoje eu vou te mostrar a lendária lancha do nosso Rei Pelé. Mas antes se inscreve aqui no nosso canal ativa o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso Mundo Mar. Mundo Mar no São Paulo Boat Show é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sinhead e Boat Looks. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari, Jet Deck, Excelência em Pisos Náuticos, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. E essa é a Kelly Cristina, que foi o barco do nosso Rei Pelé. Kelly Cristina é a filha dele, nascida em 1967. Hoje, esse barco não é mais do Rei Pelé. Vamos conhecer ela? Olha que linda, gente. Toda de madeira. A proa aqui, fechada. Olha que barco clássico, que barco bonito. Nosso Rei Pelé, ó, bom gosto pra estar no mar. É uma Cabras Mar, modelo Xarel 22. A gente vai conversar com o felizardo dessa lancha proprietário, que é o Danilo. Danilo, conta pra gente essa história. Como que a lancha foi parar em suas mãos? Então, é uma grande satisfação, né? Todas as pessoas aqui desse grande evento têm me perguntado isso. Como que você conseguiu, né? Ser o felizardo, né? É uma loteria, né? Eu posso me dizer que eu sou realmente gratificado por isso, né? Foi assim, digamos que é até um acaso, né? Eu sempre gostei de barcos clássicos. Sou amante dessa linha de barcos cabras mar, barcos de madeira, né? Bom gosto. É, bom gosto. E num momento da minha vida, eu trabalhava num outro segmento da minha vida, na área jurídica, e resolvi dar um, virar, guinar a minha vida pra outro rumo, né? E sempre gostando dos barcos, eu falei eu quero fazer um investimento num barco pra começar daí o meu trabalho, né? E foi o primeiro anúncio que eu me deparei com esse barco anunciado, né? E que dizia que tinha pertencido ao Pelé, mas eu não sabia de toda a história, né? Do que tinha por trás. Eu fui pesquisando ao longo de 14 anos que eu tô já com essa lancha, né? Dentro do trabalho de restauro, né? Muita história que a gente conheceu. Dentro elas, o nome que já veio gravado no barco, que era Kelly Cristina. O próprio Pelé batizou em homenagem à sua primeira filha, Kelly Cristina, né? E o ano do barco é 1969. Isso eu certifiquei com um documento que veio junto com o barco, em nome do Edson Arantes, né? Nosso querido Pelé. E o ano de construção do barco, 1969, coincidindo com o ano que ele marcou o milésimo gol, né? Uau! Então essa, eu falei, eu acho que foi uma compra certa, né? Mas é um barco que me deu tanto prazer ao restauro, porque ela chegou em estado, assim, de ruínas, né? Você mesmo que deu o restauro? Olha, parte sim, eu tenho um irmão que é arquiteto, que trabalhou na parte, vamos dizer, arqueológica, entre aspas, do restauro, e assim, minucioso, porque a nossa ideia era preservar a história, né, com o restauro. Saber aonde o Pelé pisou, o que a gente devia guardar, não guardar. E a gente conseguiu guardar, assim, todos os itens originais do barco, podendo estar nesse evento hoje como uma das maiores atrações, né? O próprio piso do barco, onde o Pelé pisou, foi mantido o original e a gente recapou ele com plástico apenas pra dar uma linha, um visual mais bonito, preservando o antigo, original, onde o próprio Pelé pisou, né? Isso sim, que é o amante de coisas boas, né? Ainda não só da embarcação, mas o amor e o carinho pelo nosso Pelé. Não, faz, é a história do nosso Brasil. Então isso, eu sou grato de ter esse barco pelo barco e pela história que ela carrega. Isso, pra mim, é uma emoção de dizer que eu posso estar dentro de uma história que é do nosso maior ícone mundial, que é o Pelé, né? E ter isso aqui junto comigo, né, poder fazer parte desse evento com uma história dessa aqui, né? Que bacana, Danilo. E quantos pés tem embarcação? Ela tem 22 pés, né? Ela é uma Cabrasmar modelo Xarel. A construção dela é toda em madeira, tanto o casco como o Convés, toda em madeira, né? E a motorização? A motorização é uma mecânica Chevrolet, que era muito utilizada na época. Seis cilindros, né? O conhecido Opala, né? Que a GM, na época, fornecia para as embarcações. A motorização foi mantida original, né? E seis cilindros, né? O motor típico da época lá, né? Típico da época. E hoje essa embarcação fica onde? Hoje eu guardo ela na minha casa. Fica numa garagem guardada, as sete chaves lá, né? Ah, bobo ele! Não. E dentro das sete chaves, tem uma chave que é a principal. Foi encontrado no porão do barco, durante o serviço de restauro. Uma chave original, com o chaveiro onde o próprio Pelé utilizou, do Bahia Yacht Club de São Vicente. A gente conseguiu preservar isso e guardar isso dentro de um dos itens do barco, que são, assim, maravilhosos. Que presente, Danilo! Mas também tem um presente aqui. Conta pra mim a história dessa miniatura da Kelly Cristina. É, essa miniatura é um tesouro que foi feito pelo meu irmão, que é um arquiteto, com as próprias mãos dele. E essa miniatura a gente está ensaiando, assim, por muito tempo, tentando entregar em mãos do próprio Pelé. É uma homenagem que a gente quer homenageá-lo, ele, por esse barco, né? Era um barco que estaria sumido hoje, se não fosse eu comprar e restaurar. Esse barco estaria hoje com fogo, praticamente. Não valia a pena o restauro, se não fosse a história, né? Então, a nossa ideia é presentear o Pelé como uma homenagem, né? De mostrar que o barco dele, principalmente a homenagem que ele pôs à própria filha dele, à primeira filha. Então, vale a pena ser ressaltado isso, né? Então, o Mundo Omar hoje tem uma missão. Então, você vai nos ajudar, Pelé, a gente precisa fazer com que o Danilo consiga entregar essa réplica da Kelly Cristina. Que eu tenho certeza que você sempre teve muito carinho, né? Ainda mais quando a gente batiza a primeira embarcação. Se não foi a primeira embarcação dele, foi a primeira? Foi a primeira embarcação dele. Então, melhor ainda, a primeira embarcação com o nome da filha. Pelé, ajuda a gente. Vamos lá, entra em contato aí com o Mundo Omar, que o Mundo Omar vai achar o Danilo para ele fazer essa entrega. Vamos mostrar mais um pouquinho do barco? Com prazer, vamos lá. Esse aqui, ó, é o Converse, que foi mantido em detalhes, assim, perfeitos. Algumas partes tiveram que ser trocadas, que não tinham mais condições, né? Esses pisadores foram mantidos originais da época, do próprio Pelé, Cabras Mar, né? É original, você vê que ele tá ainda envelhecido, antigo, né? Porque a gente quis manter... Agora, não, inclusive, agora o envelhecido... Agora virou moda, é o retrô, né? É o vintage, né? Então... Que lindo esse parabrisa, né? O parabrisa foi recuperado, né? A gente conseguiu manter parte dele ainda, o original, recuperado, né? Algumas manchas, como, por exemplo, pode-se ver aqui até no patamar, ó... O restauro... Existem dois tipos de restauro. Um restauro que você troca tudo, apenas pra ficar embelezado, né? Aquela coisa linda. Mas isso aqui quisemos manter pra mostrar que são pedras originais da época do Pelé, né? Essa própria mancha que você vê, né? Você vê que não é uma madeira nova, né? Que foi mantida a original. Isso é um dos detalhes do barco, né? Que a gente quis preservar, né? E fora o piso... Lá a gente deixou em aberto aquela parte que é listadinha de preta... Que era o piso original da Cabras Mar, né? E não se encontra mais esse material e nós tivemos a felicidade de ele existir, né? Então, por isso que quisemos preservar, né? E aqui na parte já da polpa... Sim, aqui também. Aqui foi onde nós fizemos apenas um revestimento com material por cima, né? Mas o original, o plástico original onde o próprio Pelé pisou está por baixo, né? Quisemos agora preservar essa história, né? Então, gente, hoje você conheceu a primeira embarcação do nosso rei Pelé Batizada com o nome da filha Kelly Cristina E a primeira filha, o barco de 1969 E a gente precisa ajudar o Danilo a entregar essa réplica aí pro nosso rei Pelé Danilo, a gente tá muito feliz de ter te encontrado Conto com vocês Não, pode deixar, a gente tem uma missão, nós vamos cumprir Missão dada, missão cumprida E se você quer nos ajudar também, anota aí Curte lá o Instagram do barco, fala aí Primeira pontinho lancha pontinho rei pontinho Pelé Primeira lancha rei Pelé Então marca aí, você que conhece o rei Pelé É, você é um cara que tem os bons contatos Ajuda a gente a contactar o nosso rei Pelé Melhor ainda, Kelly Cristina, cadê você? Vamos lá, a gente quer achar você Porque o outro sonho do Danilo é poder navegar com ela Não é Danilo? Isso mesmo, nossa, isso pra mim eu tentei achar ela nas redes sociais Eu não consegui, gostaria muito que ela visse essa história Que o pai homenageou ela, imagina, né? E talvez ela nem conheça ainda esse barco, né? Depois de restaurar, nem saiba que ele está, que existe, né? Então seria um prazer imenso, né? Se eu tivesse uma foto dela de criança navegando nesse barco pra mim E ela estar aqui presente e navegar no barco Pra mim seria emocionante É fechar com a chave de ouro É isso que eu queria nesse barco Como eu trouxe uma história que estava morta Eu gostaria de ter uma evidência do próprio Pelé Com um sentimento de carinho que eu tenho por ele Eu nem sou fã de futebol, hein? Olha só, hein? Olha só, gente! Mas eu cresci vendo a história fantástica desse homem O coração que ele tem E teve uma vez um momento especial Que eu consegui conhecê-lo ele No meio de uma mídia gigantesca ao redor dele E eu simplesmente cutucando as costas dele Ele parou, quando eu falei que era dono da lancha Ele me cumprimentou, assim, com muita emoção, muito sentimento Então, pra mim foi já um prazer Então agora eu gostaria de fechar o barco com chave de ouro, né? Conhecendo a Kelly E homenageando o Pelé com a réplica do barco, né? Gente, vamos lá! Nós temos uma missão! Eu vou pedir pro Danilo tirar a máscara dele Eu vou me afastar um pouquinho Pra vocês reconhecerem o Danilo melhor, né? E aí vai que a Kelly Cristina aí Acha ele também pelas redes sociais E ajuda a gente Vai lá, Danilo! Meu Instagram é Danilo e Akimof, hein? Olha, conto com você, com a sua ajuda Vai ser um grande prazer De a gente poder estar junto nessa história, tá bom? Muito obrigado aí! E aí Mundo Mar Mar no São Paulo Boat Show é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sinhead e Boat Looks. Programa Mundo Mar, oferecimento TJG Imports, Marina Verde Mar, Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari, Jet Deck, Excelência em Pisos Náuticos, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Mundo Mar Mundo Mar Mundo Mar Mundo Mar